Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Bom dia a vocês, tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1780 e 4 de hoje, sábado 12 de novembro de 2011, vamos à manchetes. Nem escondia supermótos em condomínio de luxo. Mil policiais sob investigação na corrigidora. Petrobras vai dar bolsas de estudo de mais de 2 mil reais. Estas e as outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxico e com uma notícia do site ProfejaDeusFilhos.org. E hoje tem o selo número 3 da promoção O Dia, Vibox e mais. O selo da condição fitness e saúde está na página 19 de um dia. E o Jornal André Amorim começa agora. Estas e as outras notícias você vai saber junto com mais no Jornal André Amorim que já está no ar pra você. Programa A Ciência de Deus do Ministério Crescendo e Grácia de Nova Iguaçu na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, dá uma às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Jantar na casa do Joãozinho. O pai chega ao filho e fala Joãozinho, meu chefe vem jantar aqui em casa hoje acompanhado do seu filho que não tem as duas orelhas. Pelo amor de Deus, comporte-se. Não me sacaneie desta vez, pois eu preciso de uma promoção. Tudo bem, papai, não se preocupe. Desta vez vou me comportar bem. O senhor vai ver que se depender de mim, sua promoção virá. Durante o jantar, o Joãozinho falou para o menino sem as duas orelhas. Que santa Luzia, abençoe seus lindos olhos. Obviamente ninguém entendeu o que estava acontecendo com a Pateau, Santa e Doce Caraturinha. O pai ficou internecido com o esforço de bondade do filho que continuou a falar por mais algumas vezes para o menino sem as duas orelhas. Que santa Luzia, abençoe seus lindos olhos. O pai do menino sem as duas orelhas, emocionado, olha para o pai Joãozinho e comenta Não estou acostumado a ver meu filho ser tão bem tratado. O que criaturinha maravilhosa é seu filho? E voltando-se para o Joãozinho, pergunta Por que o desejo de que Santa Luzia proteja os lindos olhos do meu filho? Joãozinho responde É porque se ele tiver de usar óculos, está ferrado. É mole. As notícias, por favor. E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Nem escondia supermotos em um condomínio de luxo. Oito motocicletas de autopotência roubadas e deixadas em uma área de mansões na Gávea, ao lado da Rocinha, foram encontradas por militares do BOPE. A polícia suspeita de que elas seriam usadas em tentativa de fuga de traficantes do bando de NEM. Moradores do condomínio, que tem ligação por trilha com a favela, estavam em pânico com a ação de homens armados. Detalhes entre as páginas 4 e 10 do dia. No cerco à favela, PMs usam álbuns de fotos para reconhecer bandidos. Beltrame confirma. Ocupação da favela será na madrugada de hoje para amanhã. Polícia prende quatro e mata dois fugitivos da Rocinha, na Vila Vintém, Zona Oeste. Mil policiais, sob investigação da Corregedoria. Agentes da Corregedoria Geral Unificada vão aprofundar apurações com o depoimento de NEM da Rocinha. Detalhes na página 6 do dia. Já... Petrobras vai dar bolsa de estudo de mais de dois mil reais. Existem dez mil e quinhentas vagas em trinta e quatro instituições conveniadas com a estatal. O objetivo é estimular a formação em petróleo e gás. Detalhes na página 21 do dia. Nas páginas 40 e 41, na sessão D Mulher, filho de Mortágua e Edmundo via estilista e diz... Meu pai deu apoio. É o Alexandre Mortágua. Na página 50, na coluna de Léo Dias, Romário, dá conselho a Neymar sobre a modelo. É gostosa. Tem que pegar. Na página 17, na sessão Rio de Janeiro, o funcionário da Corregedoria é levada de casa e executada com tios na cabeça. Na página 23, na sessão Economia, trabalhador demitido e aposentado poderá manter ou trocar plano de saúde sem carência. Nas páginas 30 e 31, na sessão Ataque, Flú de Fred pega hoje lanterna no Engenhão, a América, já... É, América Mineira, né? Para liderar o brasileiro. Na página 16, na sessão Rio de Janeiro, o motorista e segurança de Ronaldinho Gaúcho acusados de ligação com morte de juíza Patrícia Scioli. Assine e apoie as vítimas do Cleo Católico que iniciam greve de fome. Inicie um greve de fome contra abuso do Cleo Católico na Itália. Vítimas convidam o mundo inteiro a assinar a petição www.jh.to barra firma, exigindo-lhe que a EU, que a EU, de que tal Vaticano, seus privilégios de estar soberano. O vídeo está no www.youtube.com barra watch, que é o W-A-T-C-H, interrogação, V igual a, em letra maiúscula, O-K-7-I-P-H, letra minúscula, G-7-X-2-G. Sendo que os números são em números mesmos, tá gente? Não são por extensão, são em números mesmos. Savona, Itália, 7 de novembro de 2011. Não lhes restaram outra opção as vítimas do Cleo Católico na Itália, senão que declarar greve de fome contra o Vaticano. Francesco Osanardi e Alberto Sala iniciaram em 31 de outubro, já que foi comprovado que por parte da Igreja Católica não há vontade de tomar sérias medidas, nem de enfrentar o grave problema de pedofilia no Vaticano, nem de ter um diálogo com as associações. Esse antecedente, já comprovado com as vítimas dos Estados Unidos, parece querer se repetir intencionalmente. Zanardi e Sala tomaram a decisão de declarar-se em greve, depois de considerar infectivo sua peregrinação para a verdade, uma peregrinação que iniciou em Savona, Itália, em 22 de setembro, e concluiu em Roma, no dia 11 de outubro. E tinha a intenção de abrir um canal de diálogo que contribuiu para uma real e concreta aplicação das diretrizes anti-pedofilia emitidas e anunciadas a grande voz pela própria Santa Sé. Na reunião com o cardeal Angelo Banhasco, se fizeram alguns sinais, mas até a data não tiveram nenhum seguimento, indicando que os sacerdotes estão ainda ativos e em contato com menores, então são potencialmente perigosos. Nem sequer Bento XVI, contudo que declarou em seus últimos discursos, demonstra a vontade de querer receber um representante de algumas das instituições, as quais não se duvidam que foi precisamente o cardeal Josef Ratzinger, que contribuiu para encobrir durante anos mundialmente estes crimes, e que em 2004 foi chamado para responder estes encobrimentos com o tribunal no Texas. Providencialmente foi eleito Papa. E a primeira coisa que pediu ao então presidente Bush foi o de gozar de imunidade que o presidente Bush lhe concedeu com pontidão. À luz destes fatos, Zanardi e Sala não buscam mais diálogos com o Vaticano, até não ver intenção de resposta por parte do Vaticano e aplicação às diretrizes. Um problema assim, letal para as crianças e sobreviventes de todo o mundo, não pode e não deve ter tempos bíblicos, como os de que a Santa Céia está pedindo sem dar algum sinal de vontade nem de possível confiança. Francesco Zanardi e Alberto Sala pacificamente se declaram em greve de fome sem início, até que não se vejam aplicadas as medidas detalhadas em sua petição assinada por eles e pelas maiores associações a nível mundial. Clique no site proteja-teus-filhos.org para ver a carta de comunicação enviada ao Papa Bento XVI, aos presidentes dos Estados Unidos, ou melhor, aos presidentes dos Estados-membros, desculpa, dos Estados-membros da União Europeia e ao presidente da União Europeia, José Durão Barroso, que é português, né, a quem está contactando para uma conversa ao secretário-geral da ONU e aos seus parlamentares. Atenção, hein, em português, para a Priscila Rezende, contato, arroba, proteja-teus-filhos.org, ou então, através do site www.proteja-teus-filhos.org. Atenção, repetir o contato, com a Priscila Rezende, com a Priscila Rezende, contato, arroba, proteja-teus-filhos.org, ou www.proteja-teus-filhos.org. Ok? É isso aí. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Kurt Neillard circula pelo aeroporto de Cumbica, em São Paulo. A cantora participará do festival SWU, em Paulinha, no interior de São Paulo. Quem não é muito ligado aos artistas internacionais, nem repara que Kurt Neillard, ex-mulher do vocalista do Nirvana, Kurt Cobain, ou viúva, né, do vocalista do Nirvana, né, Kurt Cobain, desembarcou no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, na tarde de ontem, sexta-feira, dia 11. Desrespeitando a lei estadual que proíbe fumar em ambientes fechados, a atriz e cantora americana tirou um cigarro do bolso e acendeu sem nenhuma cerimônia próxima à saída do local. A Lua, que veio de Newark, nos Estados Unidos, num voo da Continental Airlines, ou Continental Airlines, como queira, né, estava acompanhada do guitarrista de sua banda, Miko Larkin. Enquanto permaneceu dentro do aeroporto, ela caminhou tranquilamente pelo saguão de desembarque do Terminal 2 e só os flash dos fotógrafos que despertaram a curiosidade de quem transitava para ali. Kurt Neillard está no Brasil para se apresentar com sua banda Hole, Desculpa, Hole, com a sua banda Hole, no festival SWU, no próximo domingo, dia 13. Quer dizer, é amanhã, no palco New Stage, em Paulínia, no interior de São Paulo. SWU, para quem não sabe, é Start With You. É isso aí. É um festival que não só tem música, mas tem também debates a respeito de sustentabilidade. É verdade. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Preta Gil fala com o Johnny King no hospital e diz que ele está ótimo. A cantora postou o comentário em sua página no Twitter. Preta Gil postou em sua página oficial do Twitter uma notícia muito boa. A cantora contou que falou com o Reinald Johnny King, que está internado no Hospital Cirilo Ibanez para mais uma sessão de quimioterapia. E, segundo ela, o ator está tranquilo nesta nova fase do tratamento. Acabei de falar com o Johnny. Ele está no hospital sim, mas no quarto. Nada de ok. Ele está bem tranquilo, respondendo bem ao tratamento. Escreveu Preta na noite desta sexta-feira. Quer dizer, não é de ontem, sexta-feira. Johnny King voltou ao hospital na quarta-feira, dia 9, para dar continuidade ao tratamento contra um câncer no sistema linfático diagnosticado em agosto deste ano. Hoje, Reinald Johnny King faz aniversário. O ator vai completar 39 anos. Parabéns ao Reinald Johnny King e força nesta luta contra o câncer, contra a leucemia. É verdade. Mas eu declaro que ele já está curado. Assim é? Ah, papai. Declaro que já está curado pela Chagas de Cristo. Declaro que já está curado. É, livre de quaisquer doenças. Assim é? Ah, papai. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal Antemunim fica por aqui. Fui. O Jornal Antemunim fica por aqui. O Jornal Antemunim fica por aqui.